Música Foi um ano difícil. Foi preciso superar desafios e nos reinventar. A ciência foi fundamental para salvar vidas e manter os sonhos de nossa gente. Agência Estil e a TV Conexão Guanambi aceitaram o desafio de romper barreiras e buscar alternativas. Sempre primando pela qualidade e com muita tecnologia. O ano chegou ao fim e com ele se vão muitos ensinamentos e aprendizados. Em 2022 você vai continuar se vendo através de nossas lentes. Nossa equipe de profissionais estará sempre pronta para fazer cada vez mais e melhor. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É o que deseja o Grupo Estil de Comunicação e a TV Conexão Guanambi. Música 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 Música